Ela passou do meu lado, foi amor que eu lhe falei Vocês estão sozinhas, ela então sorriu pra mim Foi assim que reconheci, naquele dia junto ao ar As rodas vinham beijar a praia, o sol brilhava de tanta emoção No rosto lindo, como o verão, eu deixo acontecer Nos encontramos à noite e passeamos por ali Vindo um lugar escondido, quanto beijo lhe pedi O ar de prata no céu, o rio das estrelas no chão Tenho certeza que não sonhava, a noite linda continuava Que a voz tão doce, que me falava, pertencia a nós E hoje a noite não tem o ar, eu estou sem ela Já não sei onde procurar, não sei onde ela está E hoje a noite não tem o ar, eu estou sem ela Já não sei onde procurar, onde está meu amor Nem o ar, eu estou sem ela Tchau, tchau.